A Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou neste sábado, dia 23 de julho, que a varíola dos macacos tornou-se a nova emergência de saúde global. Mas o que isso significa na prática para a saúde pública e de que forma especificamente Limeira está preparada? Conversamos com o secretário interino de saúde em Limeira, Alexandre Ferrari. A OMS agiu acertadamente e isso contribui pelo menos em três formas. Prepara a rede pública e privada dos países para um possível impacto na assistência de saúde. Alerta também os países a se prepararem com insumos, medicamentos e fomento a uma vacina específica da doença. Dá subsídio também para que os países utilizem suas legislações de emergência para possível compra de vacina. O que todos precisam entender são as formas de contágio para poderem se prevenir. Não é uma doença de alta letalidade, mas pode afetar o sistema de saúde, por exemplo. O cenário não é grave. A doença, até o momento, apresenta letalidade baixa, mas preocupa pelo potencial de óbitos e sequelas das pessoas imunossuprimidas e com comorbidades. A orientação à calculação tenha calma e procure orientação médica em caso de sintomas adoece. Então, saiba quando e a quais sinais é preciso buscar atendimento médico. Os sintomas mais comuns são febre, fadiga, dor no corpo, nas costas e inchaço nas dêndolas do pescoço, seguindo de opções na pele que podem se concentrar nas mãos, rosto e as genitais. Os exames serão feitos a todos os suspeitos notificados após a avaliação médica. Importante! Apesar de ser chamada de varíola dos macacos, os primatas são tão vítimas quanto os humanos. Além de não transmitirem a doença, os macacos, na verdade, são sentinelas para a presença de zoonoses que possam impactar a saúde humana. Apesar de ser chamada de varíola dos macacos, os primatas são tão vítimas quanto os humanos. Apesar de ser chamada de varíola dos macacos, os primatas são tão vítimas quanto os animais. Obrigado.